O Centro-Oeste, Portal Canedo, estamos aqui neste momento na casa do Tiago Dupis, em Senado Canedo. Tiago, fala pra gente aí do porquê dessa reunião, quais são as suas pretensões, como está a sua articulação aí com o prefeito Gustavo Mendanho. Esse aqui é um jantar entre amigos, né? Aqui tem algumas lideranças aqui do nosso município, de Senador Canedo, algumas lideranças de Bela Vista, e recebendo o nosso prefeito, né, Gustavo Mendanho, um amigo nosso, que a gente tem carinho, respeito. Eu que não sou filiado no MDB, mas o MDB faz parte da nossa história, né? Minha família toda de Jatai, né, onde são os doze Maguito Vilela. Então a gente tem vínculos e laços com o MDB. Então a gente recebeu aqui o Gustavo Mendanho, né, num jantar, né, entre amigos, conversar um pouco. Política é a arte de conversar. Dupis, é pré-candidato a deputado, essa última candidatura aí a prefeito, né, foi bem receptiva. Te motivou a ir mais pra frente em busca de um outro posto? Elisabeth, a política, a gente tem projeto nelas, né, queremos deixar bem claro que ainda é muito cedo, né, pra falar sobre uma pré-candidatura, né, isso aí quem decide, quem escolhe, é a população, né, do nosso estado de Goiás, não possível candidatura tanto pra estadual ou pra federal. Então ainda tá muito cedo, né, a gente tá conversando com a gente, com os nossos militantes, né, com os nossos coelicionários, o pessoal dos partidos. Se todo mundo vê que o nome nosso é um nome interessante, né, e uma possível candidatura, pode ser sim que aconteça. O senhor está com alguns partidos, né, sobre o seu comando, quais são eles? A gente tá com o MDB, né, aqui no município, a gente tá com o PTC e tá com o PSL também. Inclusive o deputado tá aqui, né? Isso, inclusive o delegado Valdir tá aqui, né, um abraço pra ele. Inclusive o Fernando Meirelles, que é presidente estadual do PTC, também tá aqui presente. Eu queria saber do prefeito, que foi eleito com o maior número do Brasil. O que que ele tem a dizer do nosso amigo Tiago do Piso? Olha, o Tiago é jovem como eu, tem disposição pra ajudar as pessoas. Eu acho que ele tem todo um caminho aí de uma construção pra, de fato, consolidar. E, claro, eu sei que ele tem sonho de ser prefeito, quem sabe uma candidatura a deputado. Eu poderia dar um conselho pra ele continuar trabalhando, estar próximo das pessoas, ter muita humildade que ele vai chegar longe. E você, com todas as experiências, é que ele vai falar? Claro, acho que ele tem todos os predicados aí, de fato, pra vencer as eleições. E é no dia a dia que a gente ganha as eleições. Então, é continuar trabalhando, buscando atender as pessoas e, mais do que isso, fazer isso que ele tá fazendo, né? Tá sempre junto com os amigos.